Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Barra aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vocês sabem que eu vendi o meu 370 Zenismo recentemente e eu tô com a grana do bolso. Isso mesmo, eu vendi o carro e eu não comprei nada ainda, assim, tipo, na verdade já tô com alguns projetos em mente, mas nada concretizado. Então essa graninha extra, ela me proporciona que eu veja alguns projetos novos, algumas coisas diferentes, alguns brinquedos legais e também algumas trollagens. Hoje eu vou fazer uma das trollagens mais sacanas de todas, mas não vai ser uma trollagem de sujar alguém, de deixar uma pessoa irritada, de roubar alguma coisa dela. Não rapaziada, hoje vai ser uma trollagem que vai mexer no coração. Galera, eu tô com medo que essa pessoa fique muito brava, porque ela é minha namorada. Vou explicar pra vocês como que vai ser essa trollagem. Bem, agora que eu vendi o carro, tô com dinheiro e eu vou falar pra namorada que eu tenho uma surpresa pra ela. Essa surpresa é um presente, mas um presente muito top, um presente que é o sonho da vida dela. Aí vocês devem estar pensando, ah, o sonho de uma menina deve ser o quê? Viajar pra Disney, comprar uma bolsa da Louis Vuitton, sei lá, mano, qualquer coisa menos ter uma Hummer. Isso mesmo. O sonho da minha namorada, mano, é ter um Hummer. Sabe aquela caminhonete gigante que parece um tanque de guerra? Pois é, o sonho da vida dela é ter esse carro. Tipo, ela não quer ter um outro carro, ela gostaria de ter esse. E hoje eu vou fazer uma trollagem muito sacana. É muito sacana mesmo, eu tô até com medo que a galera aí que tá assistindo não vai curtir. Agora eu tenho que convidar minha namorada a falar que tem uma surpresa pra ela. E a gente vai lá numa loja que forneceu essa Hummer pra gente. Tipo, eu não vou só chegar lá e vou mostrar, ah, amor, essa é a surpresa, esse carro é teu. E depois já vou falar, não, a gente vai dar um rolê, a gente vai passear. Só no final do dia eu vou falar que o carro não é dela. E eu tenho certeza que ela vai acreditar do começo ao fim que aquele carro é dela. Eu vou deixar ela dirigir, mano, vai ser muito legal e ela vai me matar depois. Então é isso, agora eu vou lá convidar minha namorada a falar que a gente vai no lugar, que eu tenho uma surpresa pra ela e ela vai ficar, no mínimo, curiosa. Amor, tudo bom? Vamos dar uma voltinha? Aonde? Eu tenho uma surpresa pra te dar. Uma surpresa bem legal. Um presente? Um presente. Quer ir junto? Vamos lá? Senão não vai ganhar presente. Ai, que chantagem barata. Mas é agora? Agora, tem que ir agora, estamos atrasados já. Tá bom. Então vamos lá. Não vai? Já, já, já? Já, agora! Tá. Mora, tem ideia pra onde a gente tá indo? Não, não tenho nem ideia. Eu nem imagino o que que é. Não. Mas eu acho que tu vai gostar, hein? Ó, estamos chegando, hein? Ó, amor, a gente tá numa loja de carro, só carro top. E o seguinte, o presente pra ti é um dos carros que tá aí dentro. Só que tu só vai ganhar o carro se tu acertar exatamente qual carro é. Tem que falar, ó, esse é o carro, é esse aqui. Se tu acertar, aí tu pode levar o carro pra casa, de presente. Sério? Você, eu tô passando mal, calma, hein? Não, mas tem que acertar, não dá fácil. Tem vários carros top aqui dentro. Tem Porsche, tem Mercedes, tem BMW. Então tu vai ter que acertar exatamente qual carro. Pode ser que eu tenha escolhido um carro mais simplesinho, pode ser que eu tenha escolhido um carro mais top. Vamos dar uma olhadinha, então? Ó, já começa com uma Mercedes conversível aqui, ó. Eu ia ficar bem feliz com ela agora. Eu sei que mulher gosta de carro conversível. Eu não sou fã, mas como o presente é pra ti... Aqui do lado já tem uma Porsche Panameera. Imagina, será que eu compraria, eu te darei de presente um Porsche Panameera? Eu nunca tive um Porsche? Entra aí pra ver se tu gosta dessa daí. Caramelozinho. Senta aí. Top? Ai, é muito botão, não sei nem se eu conseguiria mexer num carro desse. É, parece uma espaçonave, né? Parece. Mas claro, assim, que se fosse de presente, né? Não teria como reclamar de ganhar um Porsche. Não, mas uma Porsche, quatro portas, será que eu daria pra ti uma Porsche, quatro portas? Acho que tá demais, né amor? Eu acho que a Mercedes tá mais fácil. Tá mais fácil. Ó, e aqui tem outra Porsche, só que essa aqui é uma Cayman. Ela tem duas portas, ela é mais esportiva. Do jeitinho que eu gosto, então pode ser que tenha mais probabilidade. Porque eu poderia te dar... É, eu poderia te dar esse Porsche e usar de vez em quando também, né? Eu sabia que tinha alguma coisa assim, né? Uma jogada. Ó, e aí também tem uns carrinhos mais normais, vamos assim dizer, né? Uma BMW X1, outra X1, uma Mercedes. São carros mais normais, assim, porque o Porsche é meio caro, né amor? Mas uma X1, outra X1, né? Azuzinha, assim... Interior claro, né? É. Mas quem vai dizer qual é o carro, é você mesmo. Ó, tem Audi aqui, esse aqui é um Honda, aqui tem uma Infiniti. E isso aí? Eu gosto. Gosta? É. Ah, eu não sabia, acho. Ah, mas deve ser o Peugeot. Deve ser o Peugeot. É o Peugeotzinho, o carro legal também, amor. Hoje você não desmerece o Peugeotzinho. Não, mas é que daí eu ia ficar feliz, mas deve ser esse, né? Porque eu não ia dar um carro desse aqui. Sabia que é motor Nissan, esse carro é da Nissan, na verdade, né? Eu não sabia. Essa é uma FX50, a FX35 tem o mesmo motor do 350Z, sabia? Bruno é cultura, viu? Tá, beleza. Chega de enrolar. Esse também tá vendo. O Hummer? É. Tá, tá pra vender. Gosta de Hummer? Legal, legal, gosto. Não tem esse cara de quem gosta de Hummer. Olha o tamanho do carro. Parece que é quatro vezes maior que eu. Olha só. É porque assim, ó, a pessoa quando ela é pequena, ela precisa de uma coisa grande pra se sentir maior, entendeu? Entendi, aham. E daí, um carro desse, eu nunca ia arranhar roda. Ah, arranhar roda é importante, né? Porque tem uma pessoa que arranha muito roda, né? É, eu ia subir em todo meio fio. Olha esse pneu, rapaziada. É perfil 70, 315. Mano, pneu gigante. É o meu tamanho. Olha só, metade do tamanho dela. Eu acho que esse carro aqui não combina contigo. Ah, eu acho que combina, mas... Não combina? Faz o seguinte, vai ali do lado da porta, só pra gente ver a diferença de tamanho. Que isso? Nem assim tu chega no teto. Assim fica um pouquinho mais alto. Mas olha só. Eu acho que comer é frio. Tá, chega de enrolação. Agora é sério, amor. Hora da verdade. Tu tem que acertar qual carro que eu comprei de presente pra ti. Só que tu só vai ganhar se tu acertar. Se tu não acertar, eu já combinei com o dono da loja aqui, que ele vai devolver o dinheiro. Se tu acertar, já pode levar pra casa o carro. A chave tá aqui no meu bolso. Tem quantas chances? Uma só. Ah, não. Tu me ama quanto? Eu não posso dar dicas. Não posso dar dicas. Tu me ama tipo 50 mil, tu me ama 200 mil. Amor, eu não posso dar dicas. Eu acho assim, que se tu me amar muito, muito, muito de verdade, tu ia saber que de tudo aqui dentro eu gosto mais assim. Da Hammer? De Hammer, é. Tu sério mesmo? É, porque quando a gente passa na rua e eu vejo, tu sabe que eu... Ah, e faz assim que eu gosto de carro mesmo. É teu carro dos sonhos, então. É. Tá, eu vou fazer o seguinte. Aqui tá a chave do carro e aí tu vai apertar pra trancar ou pra abrir. O carro que abrir e que fechar é teu carro. Não pode olhar do outro lado. Não, não, não. Não vai fazer isso, né? Não. Comprei pra ti, amor. Não, não. Gostou? Não, duvido. Sério? Não, não pode fazer isso comigo. Vem cá, vou te mostrar. Pode entrar, é tua? Não. Se quiser entrar no lado motorista. Sim. Entra lá, entra lá. Vamos ver se tu consegue entrar, né? Oh, eu consigo, mas eu não consigo acreditar. É que daí vai ser o nosso carro também, né? Pra viajar e tal. Vai ser um tanque de guerra, assim, pra gente ir pros eventos. Gostou, amor? Meu Deus, é claro. Quer ligar ela? Liga ela aí. Ó o ronco dela. Pode ligar. Eu tenho medo de ligar. Pisa no freio e liga. Pode ligar. Legal o ronco, né? Chega a dar um soco quando liga. Mano, é muito top. Ai, Chih, mas eu não sei. Amor, olha só. Essa aqui é uma Hummer V8 6.0, 4x4. Só que o único problema é que ela é gasolina. Tipo, ela gasta um pouco. Ela faz 5 km por litro. Não dá pra ir trabalhar, não. É, então, eu vou te dar ela, mas tu vai ter que manter ela, certo? E tem outra coisa. Deus me ajude. Ela tem 350 cavalos, não é muito forte, mas é um carro bem confortável. Dá pra ver que... Olha só, o espaço interno aqui é absurdo. Cabe, tipo, 5 pessoas sossegadas. Olha o tamanho do console central. Mano, é gigante essa daqui. Só que só tem uma questão. Será que vai caber na garagem de casa? Porque eu acho que ela nem sobe lá no prédio. Eu compro outra casa. Outra casa compra. Gostou do presente, então? Eu gostei, mas eu não tô acreditando que é real. Amor, como não tá acreditando? Eu não sei se tu me deria uma coisa assim. Quer dar uma volta? Já vou falar pra ele que a gente vai levar e a gente vai dar uma volta agora. Fechou? Sério? Vamos lá. É sério mesmo. É sério, amor? Porque eu acho que eu te faria uma brincadeira dessa, de mau gosto dessa. Sei. É que eu tava pensando em uma coisinha mais simples. Não, mas, pô, top, né? Eu vou acreditar, mas se for mentira, eu te mato, eu acho. Sério. Por quê? Como assim? Porque tu tá me dando uma coisa que eu sempre quis ter. Daí depois tu ia falar que é mentira, eu vou te matar. Eu passo com a Hammer em cima de ti, se eu puder. Não, amor. É verdade. É verdade, é verdade. Claro, a gente vai pra casa com ela hoje, tudo certo. Sério? Vamos pra casa com ela, claro. Ai, que louvoro. Vamos dar um rolê, então? Vamos. Ó, pessoal, vocês tão vendo como agradar uma mulher? É só comprar uma Hammer pra ela. Ela vai ficar muito feliz, né? Uhum. Então, bora dar um rolêzinho agora. Bem, rapaziada, tiramos o carro da loja, deu um trabalho, que manobrar esse negócio é difícil. A Evelyn não ficou com coragem de tirar o carro e agora eu tô dando um rolêzinho com a Hammer. Mano, é absurdo esse negócio. Eu nunca tinha dirigido, não tinha nem feito test drive, eu comprei o carro pra ela sem nunca ter dirigido, só porque era o carro do sonho dela. E parece que é um ônibus isso aqui, mano. Sério, a noção de espaço é igual de um ônibus. Tipo, é muito complicado mesmo dirigir. Eu tô comendo metade da faixa do lado de lá, metade do lado da faixa de cá. E, mano, é difícil. Vai ter coragem, amor, de dirigir isso aqui? Depende, tô pensando aonde. Pois é. Se quiser devolver também, pode devolver, tá? Não tem problema, a gente vai lá. Trocar pelo Porschezinho lá que ele vai lá. É, não, não. Aí não troca por nada, é esse carro nada. Ah, daí não, então é esse. É esse carro nada, é. Mas tá complicado. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos ver se esse carro entra no shopping? Ah, eu acho que não entra. Vamos ver. Isso é uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Mas depois você vai estragar o meu carro novo se bater. Não vai bater. É, se não entrar na cancela, a gente dá ré e vai embora. E se bum, a cancela. Não, não, a gente tem que ir com cuidado daí, né? A gente vê. Primeiro chamam o segurança. Vamos ver se entra na cancela. Se não entrar, a gente vai embora. Tá. Fechado? Tá. Galera, nós vamos tentar entrar no shopping agora. Eu não sei se vai dar certo, mano. Porque o bagulho é muito grande, tá ligado? Então, a Evelyn foi lá pra filmar. Pra dar uma ajuda se precisar dar ré, se a gente tiver que ir embora. Diz lá que é 2h10. Eu pesquisei na internet, é 2h1 a Hummer. Só que, essa aqui ela tem uns acessórios. Eu não sei se vai entrar, mano. Acho que eu tô com muito medo. Mano, o bagulho é largo demais. Vocês não têm ideia. Sério, não têm ideia. Morgan, ajuda aí. Ah! Não vai, né? Passou. Passou? Pode ir. Mano, que medo, rapaziada. Que medo. Não, não. Passou ali. Agora tem que ver se aí passa na cancela. O problema é a cancela. Ih, não vai passar. Não vai passar? Eu acho que não é muito fácil a cancela. Eu vou devagarinho, tá? Tu vê. Se não passar, tu fala. Passa, né? Vai. Passa, né? Passou. Ah, não passa a entrar no shopping. Que amo. Tá tirando foto? Peraí, deixa eu tirar uma foto. Vai ficar bonito ali, peraí. Pôze, pôze. Quero ver. Carro novo. Aí sim, hein? Ó, amor, agora é o seguinte. O carro é teu, tu vai ter que sair do shopping. É um outro desafio, ó. Ah, senão não vai poder ficar com o carro. Não sabe nem dirigir. Mas eu quase não consegui entrar. Não, mas eu quase não consegui entrar. Não, mas eu quase não consegui, tu vai ter que sair. É o desafio. Eu não sei. Se bater, tu paga? Não, não, não. Tá, então é o seguinte. Eu vou sair do shopping, que realmente é difícil. E aí a gente vai dar um rolezinho na Atlântica. Na Atlântica, pelo amor de Deus, né? Tá, só uma reta, né? É uma reta lá, duas faixas, bem de boa. Fechado? Fechado. Senão eu vou te dar o presente e não vai poder aproveitar o carro. Já quer subir aí? Mano, não. Mostra de novo como é que se sobe nesse negócio. É tipo uma dificuldade, ó. Não. É mais difícil, é difícil. Tem que botar o pé aí. Segura ali em cima. Aí, ó. É difícil, é uma escada. É bem mais fácil do que um 370Z. Não, não começa. Claro que é. Ei, tu vivia se batendo naquele carro. Esse aqui que não vai bater a cabeça. Vamos dar um role, então? Ó, aperta o botão. Freio. Pesa no freio. Mais um. Mais um. Aí, agora tá no D. Aí já pode ir andando. Vai soltando devagarinho o freio. Já vamos entrar aqui à esquerda. De boa? Se sente confortável? Taca-le-pau. E esse é bom que você pega meio fio, tartaruga. Não, que isso tenha acontecido alguma vez na vida, mas não vai dar nada, né? E aí, de boa? Sim. De boa, né? Bem normal. Ah, tá andando no meio da pista. No meio, não. Na minha, né? Na tua pista, eu digo, né? Na tua faixa. Sim. Não tá comendo a faixa do vizinho. Também aqui é uma avenida que é bem larga, né? Não tem muito o que errar. Agora vamos dar um rolezinho na Atlântica, pra fazer a moral, né? Só entre. Não, não. Nada de vida. Porra! Ah, assim, pra todo mundo ficar te olhando, para. Lógico, parou. Não, não. Só se eu dirijo. O objetivo de ter uma Hummer é o quê? Andar num lugar que ninguém me veja. Pra viajar confortavelmente, pra levar bastante coisa. Claro, bolo. Eu te dava, daí, um carro rosa. E aí, amor? Melhor rolê da tua vida? Uhum. Gostou mesmo? Tá, agora tem uma coisa séria pra te falar. É... Era só uma trollagem, amor. Eu peguei só uma emprestada lá da garagem. Não acredito. Não, amor. Era brincadeira só. É muito caro esse carro. Mas por que tu fez isso comigo? Ah, amor, eu não... Não tenho dinheiro pra comprar um carro desse. Mas então não falasse que era meu. Ah, tu não... Sério mesmo que tu acreditou? Não, mas não ficou brava, né? Ah, brincadeira, né? Ô, amor. Que foi, amor? Não tá chorando de verdade, né? Para. Amor, é só um videozinho. Para, brincadeira. Eu não gosto quando faz isso comigo. O quê, amor? Enganasse. Não te enganei. Quer dizer, é uma trollagem. É diferente. Tá chorando mesmo. Sério mesmo que tá chorando. Eu tinha em mente que tu ia ficar muito brava, mas eu não imaginei que tu ia chorar. Achei que tu ia ficar puta comigo só. Eu tô triste. Por quê? Porque eu queria. Mas tá, eu vou conversar com eles, ver se eles baixavam bastante o preço, tipo, metade. Aí a gente já acha que eu consegui comprar daí. Amor, tá chorando mesmo. Tá chorando mesmo. Ih, galera, deu ruim. Eu achei que ela ia ficar brava a puta, assim, de querer me socar, assim, mas eu não... Amor, mas tem que pensar. Olha só, ela nem sobe na garagem. Vamos botar na cadeia, quero ver se me pegar com esse carro. Amor, ela nem sobe na garagem. Tem que deixar o carro na rua aqui. Não, amor, vou... Ah, sim, vai deixar todo dia na rua a caminhonete porque não sobe na garagem. Minha compra outra casa. Então, amor, pode se despedir. Pode se despedir porque a gente vai ter que devolver a caminhonete. Mas gostou? Deu pra dar um rolezinho? Deu pra aproveitar? Deu pra aproveitar, amor? Pô, deu o maior role na cidade. Tem que pensar por esse lado positivo. Não vou devolver. Não vai devolver? Galera, deu ruim aqui porque eu achei que ela não ia... Eu sabia que ela não ia gostar, na verdade, mas eu achei que ela ia só ficar puta e tal. Enfim. A trollagem deu certo. Ela caiu direitinho. Só que ela ficou triste, chorou, mano. Aí... Mas vocês sabem que eu não gosto, né? Tadinho. Vou ter que consolar ela. Vou ter que comprar um sorvete agora, porque a Hammer, né? Que eu falei que ia comprar, não deu certo. Mas é um milkshake, eu sei que ela vai aceitar. E aí não tem desculpa. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram da trollagem, por favor, não fiquem bravos comigo, mano. É, né? Chorando ainda. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreve aí pra ficar ligado de tudo. Então é isso. Eu sou o Bruno Barra, vou ficando por aqui. Fui! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti